Salve, salve galera, estamos almoçando galera, não deu tempo de almoçar hoje. Almoçar não, lancha? Almoçar, né? Você almoçou hoje, eu não sei. Mó sufoco para comer esse lanche aqui, gente. Não tem noção. É porque pode não parecer, mas eu uso aparelho, então, né? Ai, que sufoco, estou sofrendo. Ai, meu Deus do céu. Olha que ela é cheia de bagulho dentro dos dentes, dos aparelhos e tudo. Galera, ela usa a parede, o aparelho dela é tudo branquinho. Transparente. Transparente, então não dá para perceber isso. E aí, para a galera ver? Não é que é esse negócio cinza, sabe, tio? Metal, né? Metal. Eu achei bonito isso daí. O bolo não atrapalha o sorriso, né? Não. Eu mesma não queria, né? Porque... Não sei, eu não ia me adaptar, não ia me acostumar. Verdade, né? Ah, agora deixa eu comer aqui. Eu nem sei o nome dessa cidade aqui que a gente está. Perdões? Não é Perdões. Bom, nós já estamos aqui, aqui já é, aqui atrás, aqui, ó. Já é a Fernão Dias. Acabei de encontrar dois flogueiros ali agora, troquei ideia com eles. Top de vinhos flogueiros, molecão de ouro. Um abraço para vocês aí. Só não lembro o nome dessa cidade aqui, ó. A gente parou no posto, estava com fome, não almoçando. Só tive que parar para fazer a hora do almoço, porque é lei, né? Então, nós tivemos que parar. Mas... Daqui a pouco, ela está chegando ali, hoje de fora. Galera, é um sobe e desce que eu vou falar para vocês. Vocês não estão entendendo. Deus me livre, né, meu amor? Uhum. Está cansado? Um pouco. O dia inteiro deitado do meu lado, galera. E está, está cansado. Olha o pé de pano ali, ó. Olha lá o pé de pano ali, encostadinho ali, está vendo? É, o pé de pano, galera. Dei comer um lanche. Falou, gente. Mas está cansado de comer comida de restaurante, né? Enjoado, né? Aí nós resolvemos vir aqui, não. Só alegria. Falou, galerinha. Boa tarde para vocês aí. Se entendeu, compreendeu. Mas a assambada é nóis. Tudo de bom. Boa tarde para vocês.